Luana, minha vice, já tá aqui com a gente pra gente falar sobre essa... Olha, você sabe que depois eu recorto isso daqui, ó, vai voar na internet. É, arriscado, a internet é meio arriscada. Bom, eu comidei a Luana mais uma vez pra participar, pra falar sobre Santos e Palmeiras, a maior final do clássico, né, não tem como negar. Me arrisco até dizer que é a maior final entre os times paulistas, assim, né, porque, mano, é final de Libertadores e uma rivalidade que tá crescendo faz muito tempo, né, de Santos e Palmeiras. Às vezes você ficou feliz, às vezes eu fiquei feliz. Então, espero que sábado eu seja feliz e você um pouco triste. Mas, enfim, antes queria te agradecer, né, pela presença mais uma vez aqui. Tem coisas aí, não só no meu canal, que a gente vai fazer juntas, então... É isso. Joguei aí o spoiler e é isso. Eu queria perguntar pra você, logo de cara, se você acha que essa questão do clássico ser um jogo único e, por ser um clássico, influencia maneiras das duas equipes jogarem, ou você acha que não, né? Porque, assim, a Libertadores, até o momento, foram dois jogos e de volta, e é um jogo, teoricamente, um campo neutro, sem torcida e jogo único. Ah, olá a vocês todos! É sempre um prazer estar aqui. E eu espero que a alegria seja minha no sábado. Apesar de estar aqui num canal de Santistas, tenho o maior respeito do mundo por vocês, é sempre um bom momento pra aparecer, né, antes de uma final. Eu concordo com você. Acho que representa um fim de ciclo, né? Vivemos nos últimos anos aí, realmente, numa rivalidade que não se via há muito tempo. E eu me considero mais feliz do que você na conta final. Mas, realmente, a Libertadores, acho que fecha ali com chave de ouro e vai ficar pra sempre na história. Sobre a sua pergunta, eu acho que interfere muito. Mas, ainda mais do que na relação tática, né, técnica de cada time, acho que influencia muito no fator psicológico, mental, né? Por ser uma final única, por ser a única oportunidade. E, enfim, um campeonato que você não tem mais pra onde ir. Eu tava discutindo isso, até já queria jogar essa pra você, o seu canal, mas eu também vou fazer pergunta. Queria jogar essa pra você, que eu tava conversando hoje com um amigo e a gente tava falando sobre o Marinho, né? Porque a gente comentou dele no jogo do Ceará, como ele perdeu a cabeça. E, já conversando com a Bel também, a gente falou como o Marinho perde a cabeça e aí ele perde o que ele tem de melhor, né? Que é a parte técnica, é a capacidade dele de decisão. E você não enxerga um pouco isso? Porque, por exemplo, do meu lado, como palmeirense, eu confio nos meninos, porque eu acho que o trabalho da base do Palmeiras é muito bem feito, mas, ao mesmo tempo, me assusta. Porque eu não sei como eles vão reagir, de fato, em uma final. E eu tô falando de um meio-campo muito jovem. E o futebol, ele acontece no meio-campo, né? Então, tem uma responsabilidade muito grande ali. Então, eu tenho esse medo, apesar de confiar nos garotos. É uma coisa que você fala, putz, como vai ser numa final de Libertadores de jogo único, né? Ao mesmo tempo que você, do seu lado, eu queria te fazer essa pergunta, que é em relação ao Marinho. Ele tem esse costume de perder a cabeça em jogos eliminatórios. Porque, em pontos corridos, é uma outra história. Mas o quanto pra você bate esse sentimentozinho de, pô, se pegarem pesado ali com o Marinho, a gente pode perder uma das, assim, partes mais importantes do time. É, era até o medo que eu tinha contra o Boca. Porque a gente sabe que a Argentina, às vezes, gosta de dar uma provocada e tal. E até que foi um jogo tranquilo em relação a isso. Mas o Marinho é aquilo. Ele é um jogador que se cobra muito também. Então, eu acho que isso pode ser bom pro Santos. E depende muito do contexto do jogo. Se o Palmeiras estiver ganhando, pode ser que ele perca um pouco a cabeça. Se o Santos estiver ganhando, pode ser que ele fique ainda mais motivado pra fazer um gol. Eu vejo muito o Marinho, às vezes, tomando algumas decisões erradas. E eu acho que isso que me preocupa. Por exemplo, quando é pra tocar, ele acaba finalizando. No jogo contra o Boca, lá na Bomboneira, ele teve algumas decisões erradas, que era mais pra ele tentar se aproximar do gol e finalizar. E, às vezes, ele chutava, tipo... Eu sabia que ele não ia fazer o gol, mesmo ele tendo um chute muito potente. Mas ele é um cara, às vezes, que cai um pouco na pilha. Contra o Ceará, ele perdeu a cabeça, assim... O jogo já tinha acabado, praticamente, né? Então, é um jogador que é muito importante pro Santos focado. Então, se ele estiver focado, as chances do Santos conseguir ganhar do Palmeiras é muito grande. E ele é uma referência também, ali no ataque do Santos. Então, pra não ficar só no Caio Jorge, pra não ficar só no Soteudo, ele também precisa dessa responsabilidade. Tinha até umas cornetas aí de alguns torcedores do Santos falando que ele tinha caído um pouco de desempenho nos últimos jogos. Mas eu vejo ele jogando mais pro time do que, às vezes, pra ele. E, se ele fizer isso, aí as chances são boas. Mais alguma pergunta? Não, senhora. Pode ir na sua ordem aí. Finge que o canal é seu. Ah, beleza. Então, em relação, eu também queria te perguntar quando que você sentiu que o Palmeiras poderia, de fato, chegar numa final e até mesmo ser campeão? Eu vou falar do Santos quando eu senti isso. Quando o Santos golei o Grêmio no jogo de volta na Vila Belmiro. Eu falei assim, cara, tem alguma coisa aí. Não é possível que a gente não vai conseguir chegar numa final porque o Santos jogou muito bem, sufocou o Grêmio. O Grêmio, antes de todo mundo colocar os favoritos, todo mundo falava Palmeiras, Flamengo e Grêmio. Santos, ninguém citava. E eu falei, meu, a gente ganhou de um dos favoritos. O Grêmio tem toda aquela tradição de ser um time copeiro. Tem a questão do Renato. E eu falei, meu, alguma coisa tem. Aí, depois, o jogo contra o Boca. Você fazer três gols no Boca Juniors é uma coisa monstruosa. E a forma como o Santos jogou. Eu não sei se... Eu imagino que você vai falar o jogo contra o River. Mas não sei se teve um jogo antes contra o River que você meio que viu que poderia dar bom para o Palmeiras. Eu acho que depois do primeiro mês de trabalho do Abel, como foi da água para o vinho o desempenho do Palmeiras, principalmente quando a gente fala da fase ofensiva, eu realmente tinha a percepção de que a gente bateria lá em cima em algum campeonato. Pelo contexto geral do futebol brasileiro. Porque é um ano atípico. E porque os times que poderiam bater lá em cima eram times que estavam vivendo uma instabilidade muito grande. E o Palmeiras só estava evoluindo. Os jogadores que não mostravam desempenho nenhum estavam em outro nível. Então, eu acho que essa transição foi importante. Eu já sentia que alguma coisa boa viria. Não sabia exatamente o quê. Não imaginava que a gente estaria na final da Copa do Brasil. Libertadores podendo disputar o Mundial. E até um tempinho atrás, batendo em cima no brasileiro também. Então, isso foi algo que realmente não passava pela minha cabeça. Mas o jogo contra o River lá, ele foi importante em vários aspectos, mas sobretudo em confiança. Porque no elenco que a gente tem, os jovens que a gente tem, você enxergar a partida que o Gabriel Menino fez, por exemplo, como ele consegue mandar um jogador do River, do melhor time do continente dos últimos anos, para casa, com uma tranquilidade de moleque jogando bola. E a questão do Palmeiras estar com a cabeça limpa e jogando, indo para cima e querendo fazer mais gol. Poderia ter feito cinco, sabe? Sofreu aqui em casa e isso é uma outra história, mas olhar para o cenário do que aconteceu ali e também para o jogo do Palmeiras na Copa do Brasil. E aí, muita gente ficou conectando. Ah, o Palmeiras só pegou baba na Copa do Brasil. Pegou baba, entre aspas, na Copa do Brasil, porque teve time grande aí que não passou. Porque senão ia ser clássico também. É essa a questão, entendeu? A gente sempre... Eu acho que do lado clubista, como torcedor, e eu entendo isso, tem muito no Twitter, sempre olham para uma visão mais tendenciosa da situação. Então, eu acho que o Palmeiras foi construindo de forma linear, assim, um jogo competitivo que nos faz acreditar numa vitória. Se eu puder jogar aqui para você, e a gente pode discordar nisso, o Palmeiras tem mais elenco e mais time do que o Santos. O que a gente pode falar sobre o roteiro que o Santos construiu, a reviravolta, do time que todo mundo estava lá atrás falando que ia falir, não sei o quê, impeachment, sabe? Todo o roteiro do Santos é incrível. E o futebol que desempenha dentro de campo. Só que, friamente, quando você analisa os dois, o Palmeiras, no papel, é superior. Isso não significa que no jogo final única isso vá se realizar. Mas, então, o Palmeiras jogando bola e tendo o elenco que tem, a gente já tem essa percepção que é um time que vai bater lá em cima em muitas frentes. É, eu entendo, eu concordo com você em relação ao elenco, mas o elenco do Santos também tem algumas peças que o próprio Cuca mesmo conseguiu. Não são 11 jogadores titulares, né? Tem o próprio Sandri, que é o meu queridinho, que a gente não sabe se vai jogar na final, se vai entrar o Lucas Braga. O Lucas Braga também teve uma crescente, é um jogador que a torcida xingava muito, criticava muito, e agora tem torcedor que fala que ele tem que ser titular contra o Palmeiras. Dois goleiros também que brigam para ser titulares. Então, ele conseguiu algumas peças que podem jogar contra o Palmeiras, independente se vão começar como titulares ou não, mas peças importantes e que funcionam dentro de um esquema do Cuca, que é uma marcação alta, jogando bem pelas pontas. Então, por isso também que eu prefiro o Sandri. Você colocar o Soteudo, por exemplo, mais centralizado, na minha opinião, você está desperdiçando a qualidade do Soteudo. Teve jogos que funcionou, mas teve jogos que ele ficou um pouco mais apagado. Teve até mesmo uma coletiva do Cuca que ele inverteu, né? Contra o Boca foi o inverso. Ele colocou o Lucas Braga no meio e o Soteudo na ponta, porque ele queria enganar o time do Boca, que todo mundo imaginava que jogaria assim. Então, ele tem algumas soluções táticas, assim, que ele coloca em campo e funciona, mas visando o conjunto. Se você me perguntar, Nájula, qual que é o principal jogador do Santos nessa Libertadores? Eu não sei te responder, porque eu acho que, mesmo com algumas, não sendo o melhor elenco do mundo, o Santos criou um conjunto, que o conjunto que é o melhor do time, digamos assim, tem jogos que, cara, o Marinho joga muito bem, o Soteudo joga muito bem, e eu termino o jogo e falo, tá, e aí, quem foi o melhor? Eu não sei responder, né? E eu vejo a torcida também com essa dificuldade. Então, o conjunto do Santos, quando funciona, vai muito bem. É só a gente observar os últimos jogos do Santos no Campeonato Brasileiro. Não foi tão bem, por quê? Porque o conjunto não funcionou. Não foi só um jogador que não funcionou, né? E, por um lado, é bom, porque se você não fica dependente só de Soteudo, se você não fica dependente só de Marinho, Pará fez partidas monstruosas também na Libertadores. O próprio Alisson, que era um jogador que eu mesmo criticava muito, não era muito favorável a ser um jogador titular, mas eu entendi a importância dele, principalmente como o cara que vai ficar responsável pelo melhor jogador do time. pelo Jean-Pierre, pelo Tevez, pelo Palmeiras, não sei se ele vai ficar colado com o Luiz Adriano, por exemplo. Então, eu acho que o Cuca conseguiu toda essa questão de conjunto, ele levou para ele. A questão de família, que a gente até comentou aqui, né? Que ele sabe muito bem fazer isso. Então, eu concordo que o elenco, peça por peça, o Palmeiras está um pouco à frente, mas eu acho que o Santos ganha nessa questão de conjunto também. Cuquismo. O Cuquismo, o Cucabol, o seu perfeito estado. Em sua pureza. Mas, assim, você acredita que, mesmo a gente falando dessa questão de elencos e tal, você vê um favoritismo do Palmeiras ou não? Não, eu acho que é 50-50. Não só por ser final única, por não ser... Ah! Por não ser dentro de casa, né? De nenhum dos dois ali. eu realmente enxergo um jogo muito equilibrado. E acho que a gente pode até revelar aqui para as pessoas a nossa conversa do WhatsApp logo depois que eu fui no programa da Banda Esportes lá, que era justamente sobre isso que a gente falava, né? Que as pessoas desprezam ou até menosprezam e subestimam esse coletivo do Santos. E agora estou começando a valorizar porque está numa final, mas que até então a camisa do Boca ia destruir o Santos, né? E a gente deu muita risada e eu mostrei assim, tipo, meu, os caras estão de brincadeira, né? Que futebol que eles estão assistindo e tudo mais. E que é um pouco isso. Eu acho que... Sabe zerado, assim? Ninguém tem ideia de como vai estar a cabeça de cada jogador. Eu acho que os primeiros minutos do jogo podem definir quem vai realmente comandar a partida ali. Porque tem isso também, tem... Vocês têm essa velocidade pelas pontas que me preocupam em relação à parte defensiva do Palmeiras, sobretudo do lado do Marcos Rocha, mas que ao mesmo tempo o Palmeiras é um time com uma transição extremamente rápida e que temos jogadores muito potentes lá na frente, né? E que resolvem. E aí o que você falou do coletivo do Santos, do Palmeiras a gente tem outro lado. A gente tem jogadores que individualmente têm uma capacidade de decisão muito acima da média. Então eu acho que a gente está num equilíbrio que as coisas se encaixam. Então o que falta para vocês num coletivo vocês resolvem. O que às vezes para a gente pode faltar em algum momento do jogo, a gente tem jogadores que podem fazer esse papel. Então é uma final completamente equilibrada para mim. É muito difícil colocar... Desculpa, foi a porta. É difícil colocar um favorito. Você vê do mesmo jeito? 51 para o Santos, 49 para o Palmeiras. Agora você está sendo clubista. Estou sendo clubista. Não, mas eu acho que é isso que você falou mesmo. Até mesmo da questão da escalação do Santos, se vai jogar com o Lucas Braga e o Soteudo juntos, se vai colocar o Sandri. Eu acho que isso pode também ter uma certa influência. É meio que um jogo de xadrez. O Santos fizer um gol em alguns segundos do jogo como fez contra o Grêmio, muda tudo. Se o Palmeiras fizer, muda tudo. O Flamengo decidiu uma Libertadores no finalzinho do jogo. Então assim, é um jogo que literalmente você não pode desprender, não pode achar que já ganhou ou que já perdeu, porque eu acho que é os detalhes mesmo. E como você falou da questão do time do Palmeiras ter bastante jogadores individuais que podem decidir. Tem a própria questão do Alisson. Como que o Alisson volta do Covid? Ele é um jogador que ele precisa muito da parte física dele. Tem até alguns vídeos já viralizando dele, dando carrinho no treino, enfim. Mas ele precisa de um jogo físico. E ele não fez nenhum jogo depois que ele se recuperou do Covid. e quando você tem Covid, pelo menos meus pais tiveram Covid, eles ficaram tipo assim, demoraram para ficar fisicamente bem, assim. Tudo bem que não se compara com o físico de um jogador de futebol, mas demora. Não, eles ficam mesmo. Sim. O Veiga demorou. Mas demora para você ficar. Deu entrevista, é. E ele precisa muito desse físico para ele conseguir desempenhar o futebol dele, porque ele não é o jogador mais técnico do mundo. Ele é o cara da marcação. É isso que ele faz. Se ele fizer isso muito bem, tchau, Palmeiras. E só para a gente finalizar, você quer achar algum palpite ou você acha que zica? Dá uma zica. Eu acho que eu prefiro não palpitar, assim. É, porque vai ficar gravado, né? Eu posso recortar. É isso, exatamente. Então entre... Vou guardar aqui internamente, mas... Tinha uma outra pergunta ou era só essa? Era só essa mesmo. É, eu acho que... Para passar com fechamento também, fique à vontade. Tá, eu sem prolongar o vídeo aí muito, mas é que realmente eu acho que é muito especial para a gente como torcedor, né? E eu acho que eu falo por mim e por você, não só pela rivalidade, por ser esse fechamento de ciclo, mas porque como torcedor de futebol, a gente vive para dias como que a gente vai viver. Então você sofre durante dez anos para ter um dia de glória e isso fazer sentido para o resto da sua vida, porque você não vai esquecer dessa noite nunca mais, você vai contar para os seus filhos e para os seus amigos o que você comeu no almoço, a música que você ouviu antes de ir para o jogo e tudo mais. Acho que são coisas muito marcantes. Então isso, né, é uma pena que seja no ano em que as torcidas não podem dividir o Maracanã, mas é muito bom para o futebol, para a gente e acho que vai ser um sábado muito especial, assim, quando eu falo que eu acordei hoje às sete da manhã com o meu coração palpitando, sabe? E é um negócio que mexe com a gente. Eu sei que você também, a gente está se falando há dias e é uma coisa que pega muito forte, assim. E a Libertadores, ela tem esse que a mais, sabe? O Brasileiro, beleza, você vai vivendo as emoções de forma diluída ali nos pontos corridos. Copa do Brasil é uma puta emoção também, eu adoro jogar a Copa do Brasil, mas pensa, né? Agora, é o maior do conflito. Do lado do Palmeirense. Quando eu fui campeona da Libertadores, eu era uma criança, eu era uma parralha, sabe? E agora eu posso ter lembranças vivas, eu posso falar o que eu acompanhei desse processo de evolução. Mas é isso. É, em 2011, eu não era tão criança, assim, mas eu acho que hoje mais madura, mais entendendo sobre isso, até mesmo trabalhando com o futebol, eu acho que é outra responsabilidade, né? E só para fechar, eu acho que é uma Libertadores também, tanto para Santos e Palmeiras, mostrar a valorização da categoria de base. O Palmeiras tem dinheiro para comprar quem quiser, mas mesmo assim, os principais jogadores que a gente comentou, os principais jogadores que a gente comentou aqui, que podem decidir, são jogadores da base, né? O Santos também, mais uma vez, revelando bons jogadores. Eu acho que é isso, acho que não só para os dois, mas mais para os clubes brasileiros também, olhar mais com carinho. O Santos, se não fosse o transferban, estaria com cada jogador aí que, meu Deus do céu, a gente não estaria na final da Libertadores, com certeza. Então, acho que é mais isso. E agradecer a você, que vença o melhor, que o Santos seja o melhor. E muito bom ter você aqui mais uma vez no canal. Não sei quando você vai aparecer depois, né? Porque, sei, amizade pode... Aí eu que te digo, você quer me convidar, se o Palmeiras for campeão? Eu apareço aqui ao vivo para a Nação Santista. Obrigada mesmo pelo convite sempre. Adoro estar aqui, adoro bater papo com você. Até para quem está assistindo a gente, cara, a Torcida do Santos é uma torcida super legal. Eu tenho uma relação ótima nas redes sociais. Eu tenho brincado esses dias de postar, tipo, pensando jogadas do Palmeiras, né? Eu respondo todas. É, e todos os cientistas vão lá e respondem, tipo, para fora, na trave e tal. Então, eu me divirto bastante. E é isso. Vamos curtir esse momento, acho que a gente merece. E é uma temporada que termina com esse recado aí para o futebol brasileiro, que é a força que tem esse trabalho de base de vocês, a gente não precisa nem falar, né? Vocês vivem disso há tanto tempo, né? Todo ano que você fala, pô, o Santos não vai. Aí eu falo, surge o menino lá do chão. E aí resolve para o Santos. Então, eu acho que... Mas vale muito para o caso, por exemplo, do Palmeiras que realmente não olhava para o quintal. Então, é muito legal mesmo. E é sempre um prazer. Então, me convide e eu apareço aqui para comemorar o meu título, se for possível. Obrigada, um grande abraço para vocês. E quem gostou do vídeo, deixa um like, segue também, se inscreve no canal da Luana. E eu espero que se o Santos for campeão, ela seja justa, faça uma análise fria e calculista sobre esse título do Santos. Não vai acontecer. em final, não tem análise fria e calculista nunca. Obrigada. Obrigada.